Fala galera, aqui quem fala é o Eder do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os cortes. E ajudar o canal, é claro. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. Tem diferença de cliente pobre, cliente rico, assim? Tem. Mano, o cliente rico é muito engraçado. Eu já vi entregar coisas assim de... A pessoa pagou 500 reais na parada e não lembra que comprou, cara. Como assim? Juro por Deus. E eu fico assim, o que é isso? E a pessoa assim, o que é que eu comprei? Eu não tô lembrado. Custou 500 pau, cara. Não é 20 reais. Não é, mano. Como é que a pessoa comprou um negócio de 500 reais e não lembra, velho? Será que ela tá precisando mesmo do negócio, sabe? Mas uma coisa que é muito diferente do rico e do pobre, assim, que eu até costumo dizer, é o filho, mano. O filho do rico é um ser muito esquisito, né? O filho do rico é um ser muito extremo. Uma vez ele estava no Alphaville fazendo emprego e tinha uma criança parada na porta, assim, ela fica assim, minha. Do rico? Do rico, é. É, parece que ele não sabe direito o que é aquilo, sabe? Assim, fala, que porra é essa aí, né? Fica olhando, né? Vai achar que você vai falar, leve meu ao seu líder. É. É, assim, o cara é... Eu costumo chamar atenção, assim, eu não sei exatamente o que é mesmo. Você conhece Alphaville? Você já entrou em casa de gente rica, assim, de mansão? Alphaville, claro. Fui num churrasco esses dias lá. O cheiro que tem na sala das casas do... É diferente, né? É diferente, é um cheiro que você não... Em lugar nenhum você vê. Casa de pobre, cheira feijão. Qualquer hora, qualquer hora. Você for de manhã. Nove e meia da manhã. Que a panela se ouve lá na rua. Impressão. Sempre tem um cara meio vagabundão com os pés pra cima, ele tá no sofá, assim, que grita a mulher que vai pegar o negócio. A casa do pobre tem uma movimentação mais assim, né? A criança vem correndo, fala assim, como é que você chama? Já tinha que gritar, né? Com escorrendo o nariz. Com o nariz escorrendo, lambendo o ranho. Pobre sempre tem uma irmãzinha que vem só de calcinha, com o cabelo queimado, assim, com a barriguinha. O ranho tá na barriga, que ela não sabe lamber ainda, né? O ranho tá aqui, escorrendo a barriga. Chama Suellen sempre. Suellen! Chama Suellen. Pra ver a moto. Pobre adora a moto. O filho do pobre gosta de moto. O filho do rico ficava assim, cara. Eu parava na frente das casas, assim. Essa menina uma vez ficou assim na minha cara, assim, ó. Sem se mexer. E eu olhando pra cara dela aqui, ó. Eu tenho medo, tá ligado? É, vai avançar. Eu já dei um passo... É, eu tinha medo que me avançasse. Nessa época eu não sabia nem porquê ainda. Não tinha essa consciência, sabe? Porque meio de longe, assim. Aí eu virei pra ela e falei assim, viu? A empregada tava devorando pra voltar, né? Falei assim pra ela, viu? Você tá vendo essa virruguinha que eu tenho aqui, ó? Se eu puxar ela, meu olho cai. Pra fazer que ela saia fora, sabe? Ela falou assim pra mim, ó. Te juro. Quer ver eu fazer seu olho cair de verdade? Mano, eu falei, caralho. Mas sério, ela falou séria. Sério, sim. Quer ver eu fazer seu olho cair de verdade? Que psicopata, velho. Não falei mais nada. Não falei mais nada. Por que eu fiz aqui pra ela? Não fiz nada. Fiquei quieto, assim. Aí depois você vê ela na televisão sujando e vão estomfendo. Meu Deus. Aí eu rezando pra empregada vir logo. Porque ela não saía da porta. Ela ficava assim na minha cara, assim. Caramba. Eu venho logo, empregada. Venho logo, empregada. Por que que já não veio com a porra do cheque na mão, caralho? Por que que vem e pega o negócio e volta lá pra dentro? Porque tem gente que faz isso, né? Porque eu falei. Aí veio e entregou o negócio. Eu montei na moto e vazei. Sai fora, cara. Mas assim, tem a criança... A criança rica é meio esquisita, né? É. Eu acho, de forma geral, assim. Meio quieto, assim, né? Esses dias eu fui num churrasco, a cada um amigo meu também. Rico também. Criança quieta, sabe? Parece que não se comunica muito. Fica mais... Aí você fala com a criança, a criança fica olhando na sua cara, assim, amigo. Você fala, pô, o que será que essa criança tá pensando? De repente chama o Von Richthofen do futuro aí também. Não sei, é. Eu tenho um pouco de receio. O pobre é mais engraçado, né? Eu tenho um pouco de receio.